Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no sítio, como vocês estão vendo aí no fundo, né? Lugar lindo, maravilhoso, e o céu mais bonito ainda ao fundo. Ali também, ó, um cão de guarda, só me observando, doidinho para sair ali da corda, né? Mas ele é bagunceiro, certo? E tem algumas pessoas de fora aqui que não é acostumada, então é melhor manter ele ali, né? Ui, estou caindo aqui. Bom pessoal, olha só, o assunto desse vídeo é importante. É sobre a simulação, né? Do tempo contributivo, quanto tempo falta para você se aposentar. O NSS tem esse serviço oferecendo ali, para as pessoas terem uma noção, né? De quanto falta ainda para se aposentar, tempo de contribuições, essas coisas, né? E está tendo problemas ao acessar essa parte específica. Bom, a Dataprev, ela comunica que está fazendo aí manutenção, certo? No site, aí algumas funções do meu INSS, e uma dessas funções é a parte da simulação de aposentadoria, certo? Está em manutenção. Não fala de um tempo específico para isso, certo? A outra parte também, que as pessoas ainda, algumas pessoas deixam aqui nos comentários, dizendo que não está conseguindo entrar pelo APMEI-NSS, certo? Então, eu acho que eles não estão dizendo, mas no fundo, no fundo, são mudanças, são manutenções que estão sendo feitas com a colocação dessa tecnologia, desses programas de inteligência artificial, certo? Que eles estão colocando. Então, tem muita coisa acontecendo de forma interna, que não chega ao conhecimento do público, certo? Nem tudo que eles fazem lá, eles vão dizer, olha, estamos fazendo isso, olha, estamos fazendo aquilo. Muitas das vezes, a gente só vai ter ciência quando aquele programa, aquele serviço surge, já prontinho ali na tela, não é verdade? Mas aquilo, para estar ali, teve ali uma manutenção, uma instalação de um programa específico, certo? Então, olha só, referente aos cálculos, para a pessoa ter uma noção, porque também ali não é tão certo, mas você passa a ter uma noção, quanto tempo falta para você se aposentar e outras informações específicas, essa parte, segundo o INSS, está em manutenção, certo? Então, vamos aguardar aí mais uns dias, tanto nessa parte de simulação de aposentadoria, quanto no APMEI-NSS, que ainda está tendo problema no sistema, certo? Então, vamos aguardar mais uns dias, esperamos que tudo volte ao normal, tudo seja aí estabelecido, programado e seguindo o seu curso normal para uma prestação de serviço melhor para o cidadão que precisa do INSS e seus serviços, certo? Quero agradecer o carinho, a presença de vocês que chegaram aqui a esse conteúdo, muito obrigada, um ótimo final de semana e até mais!